Boa tarde, minha paixão. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Eu hoje vou fazer assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra é pra mim e pra vocês, minha paixão. Amo vocês. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês a massa já foi aqui. A massa, eu cozinhei o aipim, passei na maca de moer. Agora, botei um pouco de manteiga, cebola picadinha e salsinha. Aí agora eu vou trabalhar. Já lavei minhas mãos, agora eu vou trabalhar a massa assim, ó. Ela tem que ser trabalhando igual, como fosse uma coxinha, né? Você vai trabalhar ela assim. Aí vai pegar uma poção, assim, ó. Uma poção. A massa, faz assim uma bolinha, né? Trabalha a massa, que é pra ela ficar bem macia, bem maleável. Tá vendo? Aí você faz uma bolinha. E agora você amassa. Fica uma... Vou botar no pote, pra vocês... Essa massa aqui também. Tá vendo? Já está temperada. Eu temperei. Eu temperei a carne. Botei O alho. Botei a cebola. Botei a carne. Fui mexendo, 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 mexendo. Fim com as gotas de limão, que é pra ela ficar soltinha. Que é pra ela não ficar embolada. Tá vendo? Aí depois botei tomate, pimentão, cheiro verde, pulminho, pimenta do reino, colorau. Tudo eu botei um pouco. Uma folhinha de louro. Eu refoguei bem e fui pingando os coquinhos d'água até ela ficar prontinha. Tá vendo? Olha como que ela ficou. Tá uma delícia. Agora aqui tem o abracinho a massa. Tá vendo? Coloco aí aqui, ó. E vou fazendo assim. a massa tem que estar mais viável. Depois que eu fizer todos eles, aí eu molho minha mão. Molho minha mão no óleo. Vou passando. Entendeu? Ou então vocês colocam. Aí vou passando eles, depois passo um pouquinho na farinha de trigo, pra depois ir fritando. Já fiz um pra você ver. Agora vou fazer os outros todos. Assim que eu terminar, eu mostro pra vocês. Volto a mostrar pra vocês. Pra o vídeo não ficar muito grande. Tá ok, minha paixão? Amo vocês. Fiquem com Deus, tá? Volto já. Voltei, minhas paixões. Aqui já fiz os bolhinhos, tá vendo? Eu vendi muito esses bolhinhos na cantina. Eu tinha uma cantina e vendi muitos bolhinhos. Esses aqui, ó. São os grandes, que são os maiores, que são pra vender. Né? Esse aqui eu fiz menor, porque ele vai comer também. Esses aqui, são os que vão pra fazer pra festa. Pra festinha. Entendeu? São esses daqui, são menorzinhos. Você pode fazer até menor. Agora, eu faço o seguinte. Eu passo um pouquinho de óleo na mão. Eu passo todos eles. Entendeu assim? Que é pra não... Que é pra eles, na hora de fritar, eu passo... Acabou o óleo. Eu passo assim, passo na farinha de trigo, e passo assim eles, que é pra eles não agarrar. na hora de fritar, não agarrar um no outro, e também facilitar pra... pra fritar. Eu passo assim, ó. Entendeu? Eu passo um pouquinho de farinha de trigo na mão, um pouquinho de óleo, e passo eles assim, que é pra eles... Todos eles. Depois de pronto, aí eu faço isso, que é pra não agarrar. E vocês podem congelar. Vocês podem congelar eles. Congelar eles separados, depois vocês... descongelar ele, e pode fritar. Entendeu? Agora eu vou fritar pra vocês verem como é que fica. Vou fritar uns menorzinhos, depois eu frito os outros. Então, ok, minha paixão? Espero que vocês tenham gostado. Entendeu? É... Deixa eu fritar agora pra vocês verem. O óleo tá esquentando. Deixa eu pegar o papel. E aí... Obrigado. Bem quente, bem quente mesmo, que é para poder você fritar e eles ficarem crocante. As minhas paixões, espero que vocês estejam gostando, me dê um joinha, me ajuda, me ajude. Estou feliz porque o meu sonho é estar aqui, entendeu? Estou realizando aos poucos, tentando estar dando as complicações, que às vezes eu gravei várias receitas e quando minha filha foi vendo, eu estava gravada direito, eu gravei de costela assada, gravei de empada, enfim, uma série de coisas. Mas agora ela está agitando para mim direitinho e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Minhas paixões, espero que vocês gostem e dê um joinha para a rainha, tá bem? Quando o óleo estiver bem quente, aí eu mostro para vocês, tá ok, minhas paixões? Voltei, minhas paixões, para mostrar para vocês o bolinho de aipim já preto, olha. Como é que eles ficaram, deixa eu ver se está quente. Está menos quente. Vou abrir para vocês verem, ó. Está vendo? Vou dar uma degustada. Está muito delícia. Está muito gostoso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, ajude a velhinha. Dê um joinha, ajude a velhinha, se inscreva no canal. Beijo para vocês, minha paixão. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Que dê uma boa noite para vocês. Até a próxima. Beijo no coração de vocês, meus amores. Jesus abençoe todos vocês. Deus ilumine o caminho de cada um de nós. Tchau.